Olá pessoal aqui Franja de lista e como prometido eu vim trazer para vocês a receitinha o cremezinho que eu vou voltar a usar todas as outras você vai precisar dessa pomadinha aqui ó pomadinha de assaduras é importante você não substituir tá não usar por outra pomadinha que você tem aí e essa é a fórmula branca tradicional não troca para aquela outra de amêndoas que mudam colocar a composição porque nessa aqui ó tem uma quantidade grande de vitamina A de vitaminas A e D né mas mais de vitamina A e essa pomadinha aqui que você usa para sabe que você vai precisar dessas duas pomadas aqui e prender aqui o cabelo para anumelar tudo de pomada o certo é você já tá com o rosto o meu rosto tá limpo tonificado e o certo é você já deixar o cabelo preso também lavar bem as mãos e higienizar que aliás você vai né manipular vai misturar com o uso das mãos mesmo então a mesma quantidade que você usar para uma você vai usar para outra também eu misturo aqui aqui mesmo ó o dorso da minha mão essa parte aqui a pomadinha branca ela é um pouco mais mais densa mas depois você vai ó mas você vai misturando E aí toda pele por mais que sua pele seja oleosa não é o caso da minha mas por mais que sua pele seja oleosa você pensa que não precisa de hidratação toda a pele precisa desses três cuidados básicos diários que é limpar tonificar tonificar quando você limpa você vai tirar os impurezas tonifica né que não é fechar os poros é refinar os poros e também a coisa importante você não pode passar assim ó assim você passa é de uma metade do rosto por vez eu sempre uso esses movimentinhos assim já para deixar deixando o tecido tonificado nem todo mundo vai gostar do cheirinho dessa pomada eu particularmente não tenho nada contra mas é um preço às pagadas gente eu tenho um cheirinho característico dessa pomada e eu não tô falando nome da pomada né mas vou mostrar mais uma vez vou deixar na descrição do vídeo e essa pomada essa receitinha eu aprendi com um médico dermatologista tem muitas pessoas aí que fazem outras variações né mistura essa pomadinha com creme aquele cremezinho da latinha azul só que eu achei bem interessante essa receita essa outra versão porque essa pomada que você usa para hematomas contusões ela melhora muito a circulação né a micro circulação na pele então achei que faz bastante sentido essa junção esses dois ingredientes aqui eu tô preservando né a área dos olhos que é uma área que tem a pele mais fina e exige o cuidado diferenciado e os produtos também que a gente usa nessa nessa área dos olhos tem que ser específico tá eu vou aproveitar para passar um pouquinho aqui no colo também sobrou fiz uma quantidade maior mas aí você pode estar passando pescoço note que eu tô fazendo algumas manobras usando uma certa pressão mas isso é proposital tá além dela ser um pouquinho difícil de espalhar é proposital mesmo porque por causa do efeito o que eu quero que eu quero que eu quero então eu já faço uma massagem na pele então é isso faz essa receitinha deixa aí nos comentários o que você achou se você já usou se essa receita é nova para você e coloca outra receitinha interessante se você usa também compartilha com a gente se você não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like compartilha essa receitinha que é barata e fácil de fazer bom então agora já é noite eu vou dormir com essa eu vou dormir com essa máscara aqui no rosto pode passar na orelha também tá gente e quando eu acordar a você troca foi fronha tá porque pode ser que manche alguns tecidos então se não tiver problema com isso mas logo pela manhã eu vou lavar e tonificar de novo a minha pele e aí aplicar um creme com um fator de fator de proteção solar tá bom eu acho que eu vou fazer vou deixar aí pra vocês vou fazer um outro videozinho mostrando como amanhece a pele e vou fazer a limpeza e tudo tá bom e aí